Música O encontro começa com uma oração e uma rápida conversa para repassar os detalhes da atividade. O que elas querem mesmo é sair logo, ir a campo, ganhar as ruas e a confiança de mulheres da comunidade. São as voluntárias da Pastoral da Criança em Ação. Uma ação especial. O mutirão em busca das gestantes é a cada três meses. As voluntárias da Pastoral se reúnem e saem visitando as casas na comunidade. A ideia é encontrar novas grávidas e cadastrá-las na Pastoral da Criança para começar o quanto antes o acompanhamento da gestação e dos primeiros mil dias de vida do bebê. De casa em casa, elas distribuem carinho e informação. Esse coletinho que diz sobre os primeiros mil dias de saúde do bebê. Ajuda muito, né? Tem coisas que a gente ainda não sabe. Eu tenho um filho, mas tem coisas que eu não sei. Depois que os bebês nascem, o acompanhamento continua pelo menos durante dois anos, até completar os primeiros mil dias de vida do neném, somando os dias de gestação. Mas, em geral, as visitas permanecem mesmo depois desse período. E a pesagem das crianças também. Versa, com Enzo no colo, lembra do cuidado que recebeu quando ele ainda estava no ventre. Para mim foi excelente, né? Porque elas me incentivaram, me ajudaram, né? E como estão até agora me ajudando, né? No crescimento do Enzo, porque ele nasceu muito pequeno, né? Prematuro. Nasceu com aquele 80, ficou 64 dias na UTI. Então, elas sempre me acompanharam, né? Então, para mim foi excelente. Apoiadas pelo material da Pastoral da Criança, as voluntárias orientam as grávidas sobre a importância do pré-natal e de manter hábitos saudáveis durante a gestação. É importante que a gente ensine para as mães que elas, cuidando mil dias dessa criança, ela vai cuidar da saúde dessa criança para sempre. Ela vai ser uma pessoa muito mais saudável na vida adulta. Então, a gente ensina elas a não usar o álcool, a droga, o fumo e fazer a alimentação bem saudável para que essa criança tenha uma vida saudável para sempre. Deus é voluntária na Pastoral há 22 anos. Às seis, assumiu a coordenação da equipe na paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, no São Brás, em Curitiba. Tanto tempo doando o próprio tempo, fez ela ficar conhecida na comunidade. Eu ganho mais do que eu dou. Eu recebo muito mais, é muito gratificante chegar nas mães, ver o sorriso das crianças. Ou você está no mercado fazendo compra, a criança chegar e para você, Oi, tia! Oi, a tia da Pastoral, mãe! Então, isso é muito gratificante. Entre as voluntárias, Roseli teve um grande privilégio. Acompanhar a gestação da filha e cuidar dos próprios netos por meio da Pastoral. Eu gosto do que eu faço, sinto orgulho do que eu faço. Tipo, chega o dia de a gente ir para a Pastoral, nossa, para mim parece que sabe? É muito bom, muito maravilhoso o que eu faço. Juliana, filha de Roseli, foi acompanhada durante a gravidez do Brian e da Camille. A mãe se tornou um exemplo. Para mim, assim, é um ensinamento, né? Que minha mãe faz tempo já que está na Pastoral, né? E eu me sinto orgulhosa por ter ela na Pastoral.